Salve pra todo mundo! Então vamos lá, eu recebi uma pergunta se eu tinha alguma dica pra dar pra quem tava estudando o concerto do Gregson, do Edward Gregson, com uma tuba em si bemol. Bom, primeira vez que eu estudei esse concerto, também foi com uma tuba em si bemol. Primeira vez que eu toquei esse concerto, versão reduzida com piano, foi com uma tuba em si bemol. É possível? É possível sim! Sim, é possível, é uma das peças que funcionam muitíssimo bem, tanto com uma tuba contrabaixo, quanto com uma tuba abaixo. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não vai funcionar um pouco mais fácil com uma tuba abaixo, seja em mi bemol ou em fá. Mas funciona muitíssimo bem com uma tuba em si bemol ou com uma tuba em dó. Então assim, primeira dica que a gente precisa ter quando estuda esse concerto com uma tuba em si bemol, é clareza de articulação. Na verdade, não só esse concerto. Qualquer outro repertório e peça que for tocar com uma tuba contrabaixo, seja em dó e sobretudo em si bemol, é clareza de articulação, definir bem as articulações, sobretudo o que é extremamente estacato. Se a gente observar o primeiro movimento, tanto no primeiro, segundo, terceiro, mas vamos focar isso agora no primeiro movimento, a gente tem duas ideias bem contrastantes. Primeira ideia, ela é estacato, segunda ideia, ela é melódica. Então a gente precisa fazer muito bem articulado, quando está tudo bem separado, para ter mais contraste ainda quando for melódico. Uma outra coisa importante é pensar em coloração de som. Então deixar, para alguns momentos, o timbre mais brilhante, em outros o timbre mais escuro, pensar num som bem amplo, em alguns outros momentos o som bem direcionado, com um pouco mais de ponta, isso é melhor para coloração e ajuda a interpretar mais. A gente também precisa ter o cuidado, tocando com um instrumento em si bemol, de não estralar demais onde fica fácil. Às vezes algumas notas, sobretudo no grave, as notas às vezes vêm com um pouco mais de energia do que precisa no contexto da peça. Lembra que quem vai definir essas questões de até onde eu toco de forte, até onde eu toco de piano, onde eu coloco mais energia em determinada nota ou determinada passagem, não é se aquilo está fácil ou não no teu instrumento, é se aquilo está de acordo com a obra, como você se aproxima com a obra musicalmente. Então essas dicas são bem importantes. Na obra inteira, na obra inteira a gente precisa disso. Depois é preciso ter uma atenção extra com a afinação, e isso não é só para tubo em si bemol, é para qualquer afinação de tubo que você estiver usando, mas para a gente ter tudo muito bem centrado. E não é só a afinação do teu instrumento, é a afinação do teu instrumento e a afinação dos intervalos da peça. Os intervalos precisam estar muito bem ajustados, e isso vai mudar de uma tuba para outra, se você for fazer com tubo em si bemol, com tubo em fá, com tubo em mi bemol, em dó, não importa. Mas a gente precisa estar muito bem centrado com a afinação, entender isso, tá certo? Eu acho que com essas dicas aí dá para fazer um trabalho excelente com essa belíssima peça. Abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto